MÚSICA 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 A CIDADE NOVA 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 ou SEES, nos quieren falar no 61 no 62 no 61 no 63 no 61 61 no 64 no 68 no 65 Isso é isso, então como dizemocê dizemocê que dizemocê? Nós não queremos que dizemocê que dizemocê. Dorma ou raça-ga-n-me-se-ho-ça-a-a-a-dê. Dorma ou raça-ga-n-me-se-ho-ça-a-a-dê. Dorma ou raça-ga-n-me-se-ho-ça-a-a-dê. Dorma ou raça-ga-n-me-se-ho-ça-a-a-vê-ya-dê. E prana ou raça-ga-n-me-se-ho-ça-a-a-dê. Prana de a questão-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-ca-n-ê-cê-ca-n-a-cê-a-dê. Pranha e hindustan Meio de que hindustan Quero recuperar E meus amigos Meio de que Oprarast Pati ji é Padvari Garima Agora Eu vou lá atrás Dalvix Não lhe Não lhe Muito Santis Oprarast Pati ji é Padvari Garima A 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 B A A B A A Se inscreva no canal. 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 E... 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 Khele Raha Hay Kanz Rang Abir Gulal Ki Holi Bhuul Goyen Hain Log Aaj Ghochale Ke Tebel Par Macha Rhe Hain Shor Riswad Dhokei Chalvaj Ki Baithe Pite Bhang Aaj Gopi'o Ke Sengholi Khele Raha Hay Kanz Aaj Gopi'o Ke Sengholi Aaj Gopi'o Ke Sengholi Aaj Gopi'o Ke Sengholi Aaj Gopi'o Ke Sengholi Aaj Mumbai Se Aaj Hemari Biche Padahare HANSCIA HO, LAKEN AAME! SAHIT TAY PARISHID KE NATE HEM SABJHAF SATIMOLA, COMIG JAPALKAIN NUSTHAN KARERE RHEY, TO HEMNIN YAMDOOT KYA BIES VACAT CARNA PADHRAHA Já JODA ATALE BASA DEMGY KHA SOUHADN SABHI, JIVETÁT MATÃO CO YAMDOOT KA NAUSKAR ÖDEM HOUSEH카�HA HOUSEHMÃORA NAM PAHELI BARA SEUNTA HÉ, ALMI TOUSKI DMAG PIN MILUETÕES SVAGLU RUCHTA HÉ HOP LHOGONKE BÄ URT RAH HOGA a gente que nos perguntou se você não tem nomeado de você, você não tem a palavra de outros sardar com qualquer coisa não tem? eles não fazem? não tem? 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 Dikket to tupeira hojaegi Quehamos Srimatiji Bajaru mil gai Aapne Bhabi ji Namaste Quehde quehde ya Yamdutni ji Namaste Ya humare bachche maidana me khele Temos e unse kaha Yamdutki oulad Aura Rai bat Hasbenk Hasbenk Tô aapne aap Peda hojaata Ais ais ghatnaya hooti Ais Ais Parwar New Jan Ke Sambandh me Koi karkema chala Parwar New Jan Parbolte huy Aapne ghar ki pol kholte huy Aek Neta ji Neta ji nye Aapne tín bacho ki Misal dikhayi Parwar New Jan Parbolte huy Aapne ghar ki pol kholte huy Aek Neta ji Aapne tín bacho ki Misal dikhayi Sanyog bas Tabhi kisine Cauthe putra jan Ki khabar sunai Surota Haskar dene Lagi Badhai Achanak Kisine Aawaz Lagai Neta ji Aapne kiyo Aawadhi Badaai Kirpa Jawaab Dijijijie Neta ji Bolei Hame Nirdos Hame Bishwas Kijie Mehariyah Sang Nahin Bitaili Hame Barso Se Koji Raath Hai Hame Ka to Lagati Ma RSS Baalo Ka Haath Aak 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 Mohabra Bohut Grishapta Moabra Aak Aakal Badhi Ki Bhens Diet What Aakli Aak B hire Bиту Grab Aakal Aak 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 Biknei ko toho Merei tarah Aab bhi bik jate Biknei ko toho Merei tarah Aab bhi bik jate Parento bhasan Mera dudh Pikari dhe pate Aab ke bhasan Se hotei nahi Aab saktao ki Purti Aab ke bhasan Se hotei nahi Aab saktao ki Purti Parento Mere dudh Se milti Itajgi Aab Is purti Bhasco Berabari Karte Dek Netaji Ki akal Chakraai Bolei Lagda Gengai Tu bhi Bhaake Po Pt Par 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 E aí a lady jane's panness abhi joker jessi paint oopar bus bus naam ko para jimper sent manika my dear hello wou balei humare sa chalo kubhi sammelan hai purane margat par ho na inam me milega tu me aada kilo sona sonne ka naam sun tapakne laghi lar manika bas abhi hota hoon tayyar parantu kapdhe badalne ko johi garmai ghusa patni kurrai kya dimaad me bharaya bhusa paichan nahi jarabhi ar bantay ho yamdoot saamne insaan nahi kharay chudail aur bhoot mahi bola kya pharak padega bhoot ho ya insaan philal to kaila sonne pa rakhko dhyan insaan to beise bhi ab asli nit ba gano me mangan hai insaan to beise bhi ab asli nit ba gano me mangan hai aise min bhooto ki seba karata hi koun kub sammelan hai parantu patni boli sona to gharata hi ban sakta hai haddi ka tukra mahi nika bhol gai hi aijek dwara lotte pa lotwane waala dukhra patni boli nahi 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 mahi nahi jane dungi tummeh bhoot chula loke sath mein mahi nika yaad karo dhevatatak gaitte shubji ki barat mein sinemati ji ne dekha aam nahi rahe man so ekaj jala diya multiple lovan jiske dhuwain se dar kar bhoot chudail to bhaag gaye parantu haam usi chanin jaisi nit se jag gaye ki anpard ho kar bhi bhoot production se itna dar raha hai ki anpard anpard ho kar bhi bhoot production se itna dar raha hai aur ham cigarette ke bahan e khud dhuwa pete me bhar raha hai ba 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 ge doe t E aí 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 E aí